Olha, eu acho que maravilhoso, especialmente pelo convite de realizar a vitrine, né? No momento que convidaram, disseram, não, você precisa convidar um estilista ou alguém que trabalhe nessa área com arte. E eu pensei logo no Samuel Sinan. Ele é uma pessoa, assim, de vanguarda, mas ao mesmo tempo ele tem um ar mais romântico, mais clássico. Então, eu acho que essa coisa de você ter esse conceito de fazer um mix de estilos, nesse mix você conseguir ter como produto final algo diferenciado, algo que sai, foge do lugar comum. Então, eu acho que o Samuel sabe fazer isso perfeitamente bem. E eu tenho que fazer algo muito elegante, algo que realmente inspirasse o que ele almeja realizar em cada obra de arte que ele faz em relação ao vestido. Eu pensei em colocar tons mais sóbrios e para uma tonalidade de cinza, mas esses cinzas, eles trabalhando muito com a parte de texturas diferentes. Então, isso conceituou mais o trabalho, deixou ele mais harmônico, principalmente porque eu optei por ter exatamente o equilíbrio. Você ter dois sofás, que tivesse também duas poltronas. Então, é aquela coisa que está extremamente equilibrada, o que aconteceu de um lado, aconteceu do outro. E aproveitou o pé direito dessa loja, a gente pensou em fazer exatamente esse trabalho, que é um trabalho extremamente artístico, que o nosso escritório fez, que nós simplesmente realizamos uma divisória. E essa divisória tem 3 mil metros linear de fio de cida. A gente, junto com o pessoal da Servinox, junto com um grupo de macinaria, e a Servinox vem depois e a linha vai e dá tudo perfeito. Então, graças a Deus, foi um trabalho de arquitetura, junto de engenharia, em que os parceiros foram maravilhosos, como a Servinox, a Alice Fernandes, que montou esse conceito mais escultórico da vegetação. A gente queria realmente enaltecer, colocar o mobiliário de artefato e ter dois vasos diferenciados. Esses vasos são de Chico Ferreira, gente. Então, isso a gente fez com que esse ambiente realmente se tornasse diferenciado.